Aconteceu no Musau. Aqui você fica por dentro de tudo o que aconteceu nos últimos 15 dias no Museu Aeroespacial. Neste último domingo, dia 18 de junho, o Museu Aeroespacial deu início às comemorações da Força Aérea na cidade do Rio de Janeiro para celebrar os 150 anos de nascimento de um dos maiores inventores e pioneiros da aviação mundial, Alberto Santos Dumont. O primeiro evento realizado foi uma das três etapas do circuito de corridas Musau Air Run, a etapa Balão Brasil. E advenhe só, o domingo foi simplesmente sensacional, composto por três etapas que homenagemam três dos grandes inventos do pai da aviação, Balão Brasil, 14 Bis e Demosel. O Musau Air Run é um circuito de corridas idealizado pelo Museu Aeroespacial em parceria com a empresa 2A Eventos como parte das programações especiais em comemoração aos 150 anos do nascimento de Santos Dumont. A adrenalina tomou conta dos corredores presentes quando todos puderam superar seus limites e voaram baixo no percurso realizado na pista de pouso e decolagem de aeronaves. A etapa Balão Brasil contou com a participação de 1.830 pessoas, todos unidos na paixão pelo esporte e na homenagem ao grande inventor brasileiro. Os participantes percorreram 3, 5 e 10 quilômetros na pista de pouso do Campo dos Afonso utilizando camisetas personalizadas com a imagem de Santos Dumont e do Musau, ressaltando a importância do seu legado na história da aviação. Além dessa etapa do circuito Musau Run, a Corrida Federal Kids também trouxe muita energia contagiante com a participação das crianças cheias de alegria que curtiram não somente uma atividade física, mas também uma atividade lúdica juntamente com suas famílias em prol da conscientização de todos pela importância da prevenção e combate à pedofilia. As festividades não pararam por aí, pois logo após essas corridas que literalmente tiraram o fôlego dos participantes, o tradicional Arraiá do Musau trouxe toda a magia dos festejos juninos. A música animada e as danças típicas encheram o ar de alegria, enquanto barracas de comidas deliciosas deixaram todos com água na boca. Famílias inteiras se divertiram nas brincadeiras tradicionais e não faltaram sorrisos e gargalhadas durante toda a festança. Foi realmente um dia inesquecível. O Museu Aeroespacial e a empresa 2A Eventos proporcionaram um evento maravilhoso a todos os presentes. As obras e reformas nas salas do Museu Aeroespacial continuam em ritmo acelerado. Cada espaço está sendo cuidadosamente revitalizado para proporcionar uma experiência ainda mais incrível às visitantes. Os trabalhadores dedicados estão empenhados em transformar as salas, tornando-as ainda mais cativantes. Em breve, o museu brilhará ainda mais com exposições revitalizadas e novas atrações. O Museu Aeroespacial está com motores a pleno na construção de réplicas fiéis do 14 Bis e do Demoselle. As equipes estão dedicadas a reproduzir com precisão todos os detalhes característicos dessas aeronaves icônicas. O Demoselle, considerado o primeiro avião a ser produzido em série na história, está em fase avançada de construção, com a equipe trabalhando para capturar a elegância e os detalhes originais. Já o 14 Bis, desenvolvido por Santos Dumont, está progredindo rapidamente, com o objetivo de criar uma réplica fiel que recria sua importância histórica. Essas réplicas farão parte da exposição comemorativa dos 150 anos de nascimento de Santos Dumont e dos 50 anos de criação do Musal. Fiquem atentos às nossas redes sociais e ao nosso site, pois em breve teremos mais informações sobre esses e outros eventos. Mais um recado, fiquem ligados na nossa programação. Dia 23 de julho acontecerá a corrida de aniversário do Musal 50 anos. As comemorações dos 150 anos de nascimento de Santos Dumont no Musal continuarão nos dias 29 e 30 de julho, quando teremos o tradicional portões abertos com entrada gratuita. Várias atrações e atividades programadas, como a exposição da réplica da aeronave Gripen, demonstrações aéreas com a Esquadrilha da Fumaça no dia 29 de julho, mostra de filmes, atividades educativas e visitas às salas temáticas do museu. Reúna sua família, seus amigos e venha celebrar conosco! Musal. Embarque na história.